Minha companheira, receba esse anel com todo o meu amor. Para. Para, gente, para. O que foi? O que aconteceu? Eu não posso. Como assim não pode? Eu já sou casada. Quê? Eu já sou casada. Com um carro. Ai, meu Deus do céu. Sei que eu errei, eu agi por impulso. Como assim? Como é que você faz isso, podendo fazer uma assinatura da Localiza, meu amor? Como assim nisso? Meu Deus do céu, com tantas vantagens. Não vai nem me falar. Meu Deus do céu, como é que você vai ficar presa a um carro? Gente, já é permitido casar com mais de um ao mesmo tempo? Agora, eu vou Tea... Meu Deus do céu...